Pessoal, vou fazer um vídeo super rápido aqui que o WhatsApp começa a liberar emojis unicórnio 15 para os usuários beta Caso ainda o seu não esteja atualizado, vai na Google Play Store e faça atualização Certo? Vou fazer um vídeo aqui super rápido E pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Bom, no entanto, a visibilidade pode diferir aí de pessoas para pessoas segundo o portal A-Beta Info Já que os emojis, os novos emojis aí são visíveis para alguns testadores executando o beta 2.23.5.12 anterior Se disponível, os usuários devem poder acessar os 21 emojis diretamente do teclado do WhatsApp Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E olha só pessoal, os novos emojis seria esse aqui, ó Que está já disponível Eu coloquei aqui pra não ficar apertando toda hora aqui Mas no caso seria esse, esse, esse aqui, esse também Esse, esse aqui do ícone do Wi-Fi Esse aqui, vou selecionar alguns aqui No caso ainda tem mais, tá pessoal? Eles estão liberando aos poucos os novos emojis, tá? Ó, seria esses daqui Um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês mesmo Os novos emojis já disponível aqui no WhatsApp Beleza? Um vídeo rápido e curto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui! 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 Obrigado.